Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e hoje é o nosso primeiro vlog aqui no canal. Então, eu quero mostrar pra vocês hoje como é que é a minha rotina diária com o Davi, o que a gente faz durante o dia. Então vem com a gente nos acompanhar. Geralmente, a primeira coisa que eu faço quando ele acorda, ou eu dou a mamar ou então eu troco ele. Como hoje ele mamou umas 7h30 por aí e dormiu de novo, então eu vou preferir agora trocar ele, né, porque eu só troco ele à noite pra dormir, depois eu não troco mais. Então eu vou trocar ele agora e aí depois eu vou preparar um café da manhã e só assim eu dou mamar novamente. Então vamos lá trocar o baby. Deixa aqui tudo, coloca tudo na cama mesmo, gente, porque fica melhor pra eu gravar. O bebê tá sequinho agora, então agora eu vou estender aqui a cama, dobrar os cobertores, aí depois eu passo pra cozinha pra fazer o café da manhã. Pronto, gente, agora bora tomar o café da manhã, ao invés de estar aqui roncando de fome, aproveitando pra eu levar essas chupetinhas dele aqui, enquanto toma o café da manhã, eu sempre gosto de colocar pra esterilizar, que é pra durante o dia elas já estarem limpinhas, pra eu não esquecer. Deixa eu acender aqui essa luz. Deixei ontem mais ou menos aqui já organizado, gente, a cozinha, tipo a louça já lavada e tal, pra eu não ter tanta coisa pra fazer hoje, geralmente eu faço assim. Sempre que eu consiga eu mantenho já a cozinha pra dormir organizada, pra facilitar um pouco de manhã, principalmente porque à noite o pai dele fica com ele, né, então eu consigo fazer mais coisas. Ah, gente, tô na verdade aqui até que não tá tão assim organizada, não. Tem bastante louça aqui pra guardar, tem também essas aqui pra lavar, eu coloquei as chupetinhas aqui pra atender. Agora eu vou só fazer uma coisa aqui pra eu tomar, e comer o café da manhã, e depois eu vou dar uma organizada aqui nessa cozinha. e comer o café da manhã, Oi? Oi? Ele fica aqui, gente, enquanto eu tô fazendo as coisas. Assim, ele não fica tanto, eu pego ele de vez em quando, pra acalmar ele, ele pede colo, mas por enquanto ele tá bem pertidinho aqui com os meus dedosinhos dele. Gente, a minha manhã é basicamente isso. Agora eu vou tomar o café da manhã, aí vou lavar aqui a louça, limpar o fogão, às vezes eu consigo vai à casa, tudo isso antes de dar mamar pra ele, porque, como eu falei pra vocês, eu dei umas oito horas, agora é umas nove e pouco, então ainda dá pra ele aguentar um pouquinho. Caso ele chore e peça mamar, aí sim eu dou, porque que é livre demanda. Eu falo assim, eu falo que eu acho que dá tempo, pelo fato de eu saber mais ou menos o horário que ele fica sem mamar. Mas ele pedir antes, não tem problema, eu paro e dou mamar pra ele. Claro, né? Ó, o leite já tá esquentando aqui. As coisas não rendem tanto, gente, como eu gostaria, né? Mas é assim mesmo, com o bebê a gente faz o que dá, e ainda agradece quando dá pra fazer. Nem sempre ele tá tranquilo, nem sempre ele aceita ficar no carrinho, mas a maioria dos dias é assim, e ele fica assim essa parte da manhã, pra eu poder fazer algumas coisinhas. Vem, já era dia de colocar feijão pra cozinhar, eu não esqueci. Então eu vou selecionar aqui os feijões. Deixa eu ver se dá pra não maquiar a câmera um pouco melhor. Tá bom. Então vamos lá, né? Davi tá bem aqui do meu ladinho aqui, já começando, chamando a atenção. Tem que fazer logo agora, porque se eu deixar pra mais tarde, gente, eu esqueço. E aí o almoço complica. Eu sempre deixo congelado, mas acabou ontem. Eita, já tem bebê agoniando aqui. Deixa eu andar rápido, porque ele já tá agoniando ali. Não, 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 não. Mamãe já vai. Mamãe já vai. É. Ô meu Deus. Não tem jeito, deixa eu ir lá. Ai meu Deus. É desse jeito, gente. Ele é muito calminho, mas ele gosta de ficar no col. E quando ele estressa, gente, não tem como todo bebê é assim. Né? Não, não tem como todo bebê. Pô, ele tá o cicado de brincarinha, mas ele prefere que ele está no col. Aí ele perde uma mão aqui, ó. Ai, Davi, Davi. Não, vamos lá. Vou dar pequenininho. Aqui, ó. É um licinho do neném. Pega o lebrezinho. Pegou. Já saiu, ó, pai. Pega, pai. Eu vou te ver aqui, pera no vinho. E corre com a bochinha aqui, né? Então, tipo, um foco ainda na situação. Agora, gente, eu vou colocar ele aqui num carrinho rapidinho pra eu lavar aqui o feijão, colocar pra cozinhar. Depois eu vou pegar ele e vou dar a mamar. Vamos ver se ele fica aqui só um pouquinho sem chorar, né, mamãe? Sem solar. Mamãe não gosta de ver esse bebê solando, não. Agora é a hora do mamazinho dele. E, gente, a parte da manhã é basicamente isso. Eu fico com ele, troco ele, aí depois eu faço uma coisa, daqui a pouco eu faço outra, aí daqui a pouco eu pego a cola, aí depois eu paro pra trocar, depois eu paro pra brincar com ele. Aí quando ele cochila, eita! Gente, eu tava agora separando aqui umas roupas pra colocar pra lavar, mas este bebêzinho não quer ficar ali no carrinho nem na cama. Mas eu acho que eu tô conseguindo agora fazer ele tirar um cochilinho, aí eu vou colocar as roupas pra lavar. Gente, agora ele deve dormir. Aí eu vou aproveitar, vou colocar umas roupas aqui pra lavar, e vou ver se eu já adianto ali o almoço. Vocês iam falar que é, né? É basicamente daquele jeito. Alguns dias ele tá mais tranquilo, mas hoje ele não quis ficar. aí ele dormiu, então bora lá. Eu vou colocar as roupas pra ir lavar, depois vou terminar de ajeitar a casa pra poder fazer o almoço. o que é que vai tomar banho agora, Fala, meu amor, quem é? Gente, eu vou banhar ele agora. Eu não vou mostrar dando banho não, que fica pra outro vídeo mostrar pra vocês como é que eu dou banho nele. Né, mãezinha? Eu amo banho, gente, eu amo. Eu dou banho nele duas vezes ao dia, o banho da manhã eu que dou, e o banho da noite o pai dele que dá. então vamos lá, né, meu tchuchuco. Bula, 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 bula. F, 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 F É, mô, é. Acordou meu amor Acordou meu amorzinho É É lindê Jair Arruma essa roupa, mãezinha O que foi? Não quer ficar com o papai, não? O que foi, mamãe? É o papai Vai ficar lá no carrinho? Vai, mãe Ou não vai? Vou mandar eu te ver com esse chuchuquinho aqui Bem no colo Me diga Me diga Me diga Aqui Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Flau do meu agarro Ei meu amor Eu forrei gente Essa manta aqui no No chão né, que na verdade tem esse tapete Aí eu coloco essa manta em cima Pra ele ficar deitadinho aqui De bruxo fazendo exercício dele Eu sempre deixo ele um pouco assim Todo dia eu coloco ele um pouco Eu deixo ele na cama também um pouco de bruxo Mas aqui é melhor Porque é mais firme também né Ei lindão Oi É Mas eu tô esperto demais Meu povo Ei mamãe Gente Agora estamos aqui Só assistindo TV Né mãezinha Eita menino Eu espero que menino Bonito Aí por enquanto Gente a tarde é assim Ele fica aqui comigo Meu esposo que vem também Assistindo TV Hoje ele precisou dar uma saídinha Mas geralmente A gente fica aqui mesmo A tarde inteira Só É Vendo TV Eu Produzo conteúdo Pro Instagram E é isso gente A nossa rotina Depois eu mostro a rotina da noite Pra vocês Que na casa é a questão da rotina do sono Como é que a gente faz Tudo mais Agora aqui ele Ele luta um pouco contra o sono Na parte da tarde Ai 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 Ele agarra meu cabelo E não solta Mãezinha Ele aprendeu agora a fazer isso gente Olha Todo babado Mamãe Ai É um monte de rir desse menino Enfim Espero que vocês tenham gostado Você tem passado o dia hoje com a gente Ele não para de falar E não de puxar meu cabelo Não esqueçam de deixar o like de vocês E se inscrever no canal Tchau